Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Esta coroinha deve a sua origem a venerável religiosa Carmelita Margarida do Santíssimo Sacramento, compôs por inspiração divina, um pequeno rosário constituído de três Pai Nossos em honra da Sagrada Família e de doze Ave Marias em memória dos doze anos de infância de Jesus. A recitação desta coroinha obtém prodígios de graças espirituais e temporais e é um poderoso escudo contra os espíritos infernais. Iniciemos a pequena coroa do menino Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador, Pai e Redentor meu, por ser vós quem sois, bondade infinita, e porque vos amo sobre todas as coisas, me pesa de todo o coração de haver-vos ofendido. Também me pesa porque podeis castigar-me com as penas eternas do inferno. Ajudado por vossa divina graça, proponho firmemente nunca mais pecar, confessar-me e cumprir a penitência que me for imposta. Amém. Abri, Senhor, meus lábios e minha boca anunciará vosso louvor. Acudi, ó Deus, em meu auxílio. Apressai-me, Senhor, a socorrer-me. Adorado e glorificada seja a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Adorado e glorificado seja o Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Primeiro Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejais no mistério de vossa encarnação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Segundo Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa encarnação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Quarto Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério da adoração dos pastores. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Adorado e glorificado seja o Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quinto Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa circuncisão. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Sexto Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério da epifania. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Sétimo Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa apresentação. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Oitavo Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa fuga ao Egito. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Adorado e glorificado seja o Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não te deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nono Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa permanência no Egito. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Décimo Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vosso regresso a Nazaré. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Décimo Primeiro Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa vida oculta a Nazaré. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Décimo Segundo Mistério Divino Menino Jesus, bendito e adorado sejas no mistério de vossa perda e encontro a Nazaré. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito as suas vozes entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Seja bendito o nome do Senhor, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Divino Menino Jesus, abençoai-nos. Estivemos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. A via de oração é o caminho que nos leva a Deus. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva e ative o sininho. Mãe Imaculada, rogai por nós.